E aí meus amigos amantes dos vintage É como vocês estão acompanhando aí o inicial, agora é o parcial Já estou fazendo o recapiamento Já tirei os capacitores de 10 mil por 50 Ok? E aconteceu aí um acidente A minha sugadora Icari, ok? A pistola de soldadora HK552 quebrou em cima do baquelite Ela está funcionando, mas está sem sustentação O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que furar, atravessar dois parafusos São aqueles parafusos que eu utilizo aqui para fixar transistor em placa Ok? Vou ter que usar aqui Vou ter que usar aqui E o problema é o seguinte, que isso demora, bicho Estou com o aparelho aberto Agora eu vou aqui consertar a pistola, né? Pistola de soldadora porque deu um pau nela Porque ela quebrou Cara, eu estou arrependido Sinceramente, Icari Eu estou sinceramente arrependido Ter pago aqui 700 conto Nessa soldadora Para ver aí a qualidade Que merda de qualidade que vocês tem aí Colocando aí no produto aí no mercado nacional Eu estou aqui indignado, gente Indignado Três meses de pistola Agora começam a aparecer os problemas Entope à toa Ok? Entope à toa Às vezes você tem que desmontar a pistola por inteiro Para poder desentupir Até usar broca É broca de furar Para limpar a canaleta Porque aquele aramezinho Aquele aramezinho Aramezinho que eles fornecem Ok? Para desentupir Não é suficiente, entende? Eu estou aqui indignado Uma de soldadora Só pistola no mercado livre Pô, é 160, 200 reais Só pistola Isso deveria ser barato Ok? Deveria ser barato Pela qualidade Ok? Porque qualidade não tem nenhuma aqui Ok? Muito chateado Pela HK915 E HK HK552 Ok? Isso daqui deveria ser Eu cheguei a ver no mercado livre Para 80 Agora disparou o preço 160, 180 Porque isso daqui é um material de péssima qualidade Gente, que você é técnico em eletrônica Não comprem essa porra chamada Icare Esse material é muito ruim Eu tenho 3 meses de uso A pistola acabou de quebrar Soltou 2 parafusos lá de dentro Eles estão estourados Estourados Aqui no Baguelite Ok? Eu estou indignado Eu estou indignado Eles poderiam Sabendo que a qualidade do material de péssima Deveria ser mais barato Para a gente estar trocando sempre Agora pagar Num material desse Pagar 180 reais 200 reais Só na pistolinha É dizer que eu estou te assaltando Né? É brincadeira gente É brincadeira É brincadeira É brincadeira Entende? Eu estou aqui revoltado Porque eu tenho que parar O que eu estou fazendo Para tentar recuperar a pistola Para continuar o meu trabalho Ok pessoal? Sem mais Valeu aí por ter assistido